É extremamente desagradável, é mais forte do que eu Ana, como sabes, eu sou grande fã de podcast, sou uma fã doente quase, ouço todo tipo de coisa no iTunes sobre viagens, sobre gastronomia, comédia, futebol, crime, porquê não? Tudo, sobre política, não era muito meu hábito até que descobri este. Eu sou a Assunção Cristas e este é o meu podcast. Chama-se o podcast da Assunção, aqui numa clara alusão ao programa da Cristina, não é? Há o programa da Cristina e há o podcast da Assunção. Isto resulta sempre de ser uma coisa simples e apela às pessoas. Se bem que eu duvido que António Costa vá fazer cataplana à casa da Assunção. Na primeira pessoa, sem qualquer filtro, só eu e quem estiver aí desse lado a ouvir-me. Bem, quando ouvi isto sem filtro, pensei que a Assunção ia mostrar aqui uma nova faceta até agora escondida e muito maluca, tipo a dizer palavrões, a sugerir a legalização das drogas leves, lá está, coisas sem filtro. Mas tirem daí o sentido, a Assunção é tal como parece à primeira vista, muito certinha e uso o podcast não só para falar de temas tipo fiscalidade, mas também para dicas culturais. Já há uns tempos queria ver o filme Green Book, mas confesso que não tinha conseguido, não estava absolutamente no topo da minha prioridade. Depois do Oscar, enfim, fiquei com mais curiosidade e consegui ver esta semana. Deve ser tramado ser amigo de um político, não é? Porque uma pessoa pergunta, eles dizem, então, já foste ver o último filme do Tim Burton e eles respondem, não está absolutamente no topo das minhas prioridades, como se estivessem a discutir o orçamento de Estado. E agora outras coisas que nos enchem a vida. Aproveitei estas curtas férias de carnaval, férias escolares, para revisitar o Oceanário. E pergunto-me, há quanto tempo é que não visita o Oceanário? Está maravilhoso. Mas é impressionante o passar-se o fim de semana a ouvir o podcast. Adoro, adoro, todos os sábados. É um carinho cada sábado. Eu não sei se este podcast fará mais concorrência a outros políticos ou aos blogs de mães que sugerem programas familiares para o fim de semana. Por outro lado, a Assunção oferece-nos isto. Dificilmente ouviríamos, sei lá, a Catarina Martins a falar do Oceanário nestes termos. Aliás, o mais provável era que ela organizasse um protesto para libertar os bichos que estão lá presos nos aquários. Eu notei grande diferença, já não ia lá há uns aninhos, os peixes maiores, mais, pareceu-me, mas o mesmo entusiasmo, deslumbramento no olhar de todas as pessoas, mais pequeninos e mais velhos. Isto ao mesmo tempo, parece um podcast infantil. Isto é tipo a casa do tio Carlos. Já ninguém se lembra disso, pois não? A casa do tio Carlos é janelas de magia. Uma porta é encantada, desfilhada, fantasia. Já não é do teu tempo, pois não. Carlos Alberto Muniz, eu lia isto todas as tardes. Foi agora aí uns 25 anos. Bom, mas regressemos ao presente, que não estamos na casa do tio Carlos, estamos num podcast da tia Assunção, que tem de facto jeito para a juventude. E não digo isto apenas por saber que ela tem quatro filhos. Digo porque eu ouvi entrevistar o líder da juventude popular, Francisco Rodrigues dos Santos. Francisco, dentro dos vários temas que eu acho que interessam muito a mim e imagino que também interessam muito à juventude. Que temas serão esses que interessam tanto à Assunção como à juventude? Quais serão? Festivais de verão, danças do Fortnite, parques aquáticos, propinas. Há um tema que foi ontem grande notícia e que tem a ver com as questões da segurança social. Ah, segurança social era o meu 49º palpite, porque é de facto um assunto que está sempre na boca da malta mais nova, não se fala de outra coisa. Não, as pessoas vão sair à noite discutir segurança social. Sim, grupos miúdos, as duas ou nós estão a discutir futebol, ou então é a sustentabilidade da segurança social. Não há outra hipótese. E se calhar é o truque que a Assunção usa para adormecer os filhos mais novos, contar histórias da segurança social. Só não pode é dizer aquela parte do viveram felizes para sempre, não é? Porque gostaria a mentir. Teria de dizer qualquer coisa como viveram cansados para sempre porque tiveram de vergar a mola até aos 80 anos. Bom, mas confesso que há aqui uma proximidade entre a Assunção e as gerações mais novas que eu não esperava. Veja-se o caso da Ana Maria. E temos a Ana Maria. A Ana Maria tem 16 anos, esteve aqui no Parlamento com a escola e diz que tem uma grande admiração por mim e pela política. Obrigada, Ana Maria. Diz que se interessa pelo país e que tenho o voto garantido. Ana Maria, que bom. Ter o voto garantido é como quem diz, porque se a Ana Maria tem 16 anos não pode votar. Nota-se que é uma jovem com real interesse por política porque até já faz promessas que não pode cumprir, pelo menos para já. Mas é recorrente em todos os episódios isto da Assunção responder a pessoas que nos escrevem nas redes sociais, como fez a Tereza. E agora estou aqui a olhar para as redes sociais e antes de mais queria agradecer a todos os que deixam mensagens que eu leio com grande entusiasmo. E vou escolher aqui assim duas. A Tereza Guerreiro, que segundo ela própria e muitos é conhecida como minha sósia, Tereza. Uau, mas entusiasmo não lhe falta. Não falta não, é verdade. Mas é que eu ouço sempre. Isto resulta. Portanto, reparaste que disse que a Tereza é sósia dela, portanto já são três. É a Assunção Cristas, é a Tereza e é a Cátia Aveiro, não é? São todas parecidas. São muito parecidas. A Cátia Aveiro, em certas fotos, é igual à Assunção Cristas. Depois depende da roupa, não é? Há roupa que seria esquisita a Assunção Cristas ter. Bom, a conclusão que se retira daqui é que é uma cara com traços muito comuns, não é? Podiam até fazer o encontro nacional de sósias da Assunção Cristas. Eu ouvia isso. As Assunções. Até com mais interesse do que um congresso do CDS-PP. E diz que adorou e que já tem os papéis para se inscrever no CDS também com o seu marido, Luís. Fico tão feliz, Tereza, e se puder eu própria assino as vossas fichas de inscrição. Sejam muito, muito bem-vindos. Isto, no fundo, é uma forma de recrutamento para o partido, só que online. É como fazem para chamar malta para odeias, só que na versão boa, não é? Aqui ninguém vai fazer explodir nada. Só querem deitar abaixo a geringonça, mais nada, sem violência. Mas a coisa funciona nos dois sentidos. A Assunção convida os ouvintes para se juntarem ao CDS. Os ouvintes convidam-na para outros programas, a meu ver, até mais interessantes. Tenho recebido muitos convites via redes sociais. Eu queria agradecer a todos que me mandam esses convites. Vejo com atenção e procuro, na medida do possível, poder corresponder. Queria dizer, por exemplo, ao Jorge Carvalho de Vila Franca de Xira, que há de chegar o tempo para ir conhecer o projeto de que fala. E também ao Júlio Moço de Montemoro Velho, que sou capaz de não conseguir ir desta vez à Alampreia, mas fica na minha memória para, na melhor oportunidade, poder visitar Montemoro. Obrigada. Desta vez, desta vez. Desta vez não pode. A Assunção não me pareceu muito convicta com esta coisa. Mas pronto, se ir a Montemoro com Erlampreia com o Júlio for a única promessa que falha, não está mesmo nada mal. E olhando para as redes, queria dizer à Ana Maria, com quem me corresponde no Instagram, que foi uma alegria ler que já se juntou ao CDS, através da Juventude Popular, ela com mais quatro amigas, e isto aconteceu na Futuralia, que, aliás, termina hoje. Uma feira fantástica, muito animada e... Duas coisas. Primeira, Ana Maria, outra vez. Já tínhamos ouvido. No fundo, a Assunção corresponde sempre com as mesmas quatro pessoas. Mais valia largarem o Instagram e irem os cinco comer a tal Alampreia do Júlio. E depois, a forma como a Assunção se refere à Futuralia, adjetivando-a de fantástica e muito animada, tem zero emoção. Eu aposto que falaria com muito mais entusiasmo da Feira da Golgã. Mas até ver o meu momento preferido do podcast de sempre, ainda só há seis também, foi este. Em novembro de 2017, quase há um ano e meio, lançámos este grande projeto do Ouvir Portugal. E criámos o Ouvir Portugal com duas pernas. Portanto, só queriam ouvir os portugueses com duas pernas. Os anseios de Pernetas deixam para outros partidos. Está certo, também não se pode ir a todas, não é? Cada um escolhe o público-alvo que quer. Olha, eu despeço-me com uma Assunção. Um grande beijinho e até para a semana. Só com um beijinho, não é? Nunca dois. E se é de gente que vota nos verdes, ou assim. Onde é que fica este podcast, para a Assunção? Em todo lado. É que a Assunção percebe disto, tem todas as redes. Está no iTunes, está no Facebook, está no Instagram. É impossível não ouvir o podcast da Assunção. Estrela no Facebook, está no Facebook, está no Facebook, está no Instagram. É que a Assunção percebe disto, tem todas as redes. E aí É que a Assunção percebe disto, tem todas as redes. E aí